Se os personagens estão magros, com os cosmos todos errados, não tá conseguindo passar o seu astral, ou não aguenta mais ver essa mochila de cosmos lotada, eu posso te ajudar. Mande um e-mail pra laocontato3, arroba de e-mail.com, e faça o seu orçamento. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas o Cardia saiu aqui no servidor chinês, no sagrado, pra gente testar. Eu fiquei até meio assustado quando a galera falou no grupo do Zap, né? Inclusive, se você não tá, é só virar um membro, é 2,99, aí você vai na aba de comunidade. E a galera me mandou, Lau, vai fazer vídeo não? O Cardia tá no sagrado já. E cara, o personagens chegou tem 3 dias no servidor de teste. Antigamente, chegavam personagens no servidor de teste, e algumas semanas depois vinha pro sagrado. Agora, tipo, lançou ontem e hoje. Então, a gente vai jogar com ele. Se vocês ficarem perdidos em relação a alguma habilidade ali, que vocês não entenderam o porquê que aconteceu, é só dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó, o Lucas vai colocar aqui, que é o vídeo onde eu traduzi todas as habilidades. Mostrei pra vocês como funciona o personagem, e a galera curtiu bastante. Então, dá uma olhadinha lá, que ficou bem bacana. Hoje, em live, eu vou jogar muito com esse Cardia também. É que se você tá assistindo isso aqui na sexta, eu joguei ontem. E hoje eu também vou jogar na sexta. Então, o link tá na descrição do vídeo e da live. Dá uma olhadinha lá. Olha a criança aqui, cara. Olha que coisa maravilhosa. O que eu fiquei mais feliz, cara, ele veio, pelo que eu tava testando, né, ele veio exatamente como eu traduzi. Os ícones das habilidades dele tá lindo demais. Olha isso aqui, ó, o coração rubro e também a forma dourada dele. Por isso, eu montei duas composições aqui pra gente usar. Uma full focada em dano físico. Full focada, entre aspas, né, porque vai ter a Atena, que vai abrir o plano, e também o Lune. Até eles conseguirem estacar o Cardia, ele já ativou a habilidade dele. Mas tem uma focada em físico, com a Iorinha reparado, que eu não queria mostrar pra vocês antes de eu fazer o reparo na minha conta, mas vamos fazer hoje. E tem uma também focada em dano cósmico, tá, gente? Com o Ick Divino aqui. Na comp cósmica, pessoal, como é aquele dano absurdo uma vez, eu vou tá usando o Céu e Terra. E na comp física, como vão ser vários ataques em área, eu vou acabar usando aqui o Elfo de Sangue, tá? Eu não sei se, tipo, se eu mudar aqui, vai mudar lá também, eu não tenho certeza, vamos ver. Vamos ver, Elfinho de Sangue... Vamos ver se muda lá também. É, muda nos dois. Então, como a gente vai jogar com a comp física primeiro, vamos, né, de Elfo de Sangue pra espalhar o ataque e tal, e ver como é que fica. E aí, depois, a gente puxa essa cósmica aí. Lembrando que, caso você bata físico, a cada 1% de IPV que o inimigo perder, o Cardia, ele vai estacar a redução de dano dele em uma porcentagem, e vai estacar a habilidade dele de atacar em área. Se você bater cósmico, ele vai estacar velocidade e vai liberar aquela habilidade que ele dá, aquele hit kill no inimigo. É tipo uma flechada do Iolus, entendeu? Então, vamos nessa e... Vambora, né, gente? Gente, mudança de plano. O cara vai me combar, cara. Meu Deus. Agora eu não sei se eu puxo a física ou a cósmica, entendeu? Porque como é que eu vou esconder o Cardia? Ai, meu amigo. Nossa, velho. Tá, eu vou seguir o script. Vamos com... Porque eu tô com o cósmico pra bater em área, físico e tal, e aí, né... Olha lá, o cara já mandou ficar... Até o chinês manda figurinha, cara. Ai, ai, mano. Cara, que tipo de pessoa, de ser humano, joga pra valer no sagrado, meu amigo? Que isso, cara? Amém. Puxou o Orfeu, então show. Tá tranquilo, então. Menos mal. Show de bola. Vamos dar aquele daninho, ó. Cara, olha isso, gente. Eles mudaram também, né, os stacks. É... E agora, ó, eu apliquei dois stackzinhos ali. Esses stacks, pessoal, eles simplesmente fazem o personagem que tá com os stacks causar menos dano e, consequentemente, tomar mais dano também, entendeu? Baseado em qual habilidade que tá... Que tá ativa, entendeu? Então, é legal você equilibrar a composição entre físico e cósmico e não uma ou outra, entendeu? Tá, vou fazer a comp full física. É, se você fizer full físico, você não vai conseguir estacar a questão da... Nossa, eu estaquei muito, meu Deus. A redução de dano vai estacar a velocidade, entendeu? E tem que ter ambas. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Aí, ó, show. Acho que eu não vou tomar muito dano, não. Tranquilo. Eu vou conseguir estacar tanto a velocidade quanto a redução de dano aqui. Olha lá, ó. Já liberou, já. E o card já, né... Nossa, velho. Vamos ver o daninho do card agora. Ai, não acredito, cara. Então, meus amigos, a intenção era estacar o físico. Por isso que eu coloquei o Ayori, o Aphrodite, só que acabou estacando o cósmico primeiro. Ah, vamos embora, né? Nossa, velho. Que isso? Meu Deus do céu. Que que é isso? Tá bom, então. De qualquer jeito, acabou. Estão decidando a missão. Que que é isso? Nossa Senhora. Meu Deus. Cara, cada tapa aqui vai ser um... Vai ser quase hit kill, entendeu? Nossa, velho. Que que é isso? O Lune aqui é a minha única chance de vitória, né? Vamos fazer o seguinte. Ali já tá com o foguinho do Lune. Vamos ver se eu consigo levar aquele hit, cara. Aquele hit ali vai me perturbar. Se ele acelerar o Orfeu na próxima... Aí... Vai dar meio... Beleza, show. Show. Agora a gente leva o Orfeu. Ué, cadê a f... Nossa, velho. 190. Lembrando, gente. Que a parada aqui... É que... Que simplesmente... Eu... Cara, eu não sei nem o que falar, velho. Meu Deus do céu. Se a gente tivesse de céu e terra... Cada tapa era um kill. Mas com o Elfo de Sangue também tá... Tá indo, entendeu? Nossa Senhora. Que que é isso? Meu Deus. Ó, agora. Olha esse card aqui com a velocidade full destacada. Vapo. Nossa Senhora. Ali só deu 37 porque era o... O HP restante, né? Do Cannon. Entendeu? Mas depois, cara... Nossa Senhora. Meu Deus do céu, velho. Que que é isso? Tá maluco. Já não... Cara, eu tô com a redução de dano mais ou menos destacada, né? Que é a barrinha vermelha. E agora é só vá, pô. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, cara. Lembrando, gente, que essa aqui era pra estacar a habilidade física, tá? Pra eu causar dano em área, sangramento e quebrar a defesa. Só que acabou estacando o cósmico muito rápido, cara. Nossa, velho. Que que é isso? Meus amigos. É que essa Atena, ela abriu o plano. Aí ela tomou dano e fechou o plano logo em seguida. Aí o card já pegou o máximo ali rápido, entendeu? Caramba, tá maluco. Eu acho que eu já consegui mostrar o cósmico pra vocês. Então eu vou com a mesma composição agora. Porque eu sei que dá pra estacar físico nessa, entendeu? É só o cara não vir de Orfeu pra combar em cima de mim. Ligou? Nossa Senhora. Pessoal, como eu disse, eu não vou nem puxar a comp cósmica que eu tinha montado, né? Pra gente dar uma olhada e vambora. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra proteger aqui. Ah, não. Tá, então. Ai, ai. Isso aqui vai dar meio ruim, gente. Sendo, sinceramente, porque tem xírio divino, cara. Xírio divino é meio... Mas tudo bem, vambora. Vamos nessa. Ah, e eu coloquei uma Yuzuriha ali pra gente conseguir estacar o físico mais rápido também, tá? Então, ó. Lembrando, pessoal, que a comp cósmica é pra ser usada com céu e terra. Porque cada tapa você vai destroçar o inimigo, entendeu? E a comp física é pra ser usada com elfo de sangue. Pra você, né, conseguir... Aí, agora tá estacando bem pouquinho. Entendeu? Então, show. Menos mal. E não puxou a Yuzuriha, né? Agora que eu percebi. Vambora. Aí, a Yorinha vai fazer a boa aqui. O único problema é que tem aquilo, né? Contra Juni... Nossa, o cara tem suco, cara. O cara tem o suco. Meu Deus. Ai, ai. Vou começar fazendo a boa. Vamos ver se dá uma estacadinha no card. Ó, estacou. Ah, estacou um pouquinho. Nossa, agora estacou tudo. Beleza. Então, meio que deu pra pegar um pouquinho da barra amarela, né? Que vai dar velocidade. E a gente estacou totalmente a barra física. Entende? Vamos ver quanto que a gente pegou. Pegamos 65. Entendeu? Praticamente um quarto ali do que a gente precisava. Vamos ver o daninho em área agora, ó. Nossa Senhora. Olha que coisa maravilhosa, gente. Na moral. Cara, se eu tivesse um albáfico aqui agora, gente. Nossa, seria lindo. Porque eu ia cortar totalmente a cura do Odisseu, entendeu? Mas tá tranquilo. Vambora. Agora eu já tenho que proteger ali. Porque já sabe, né? Agora vai começar a ficar complicado. Deixa eu ver se tá com o amarelinho. Ali já tá ionizado. Tá ionizado? Tá, vamos soltar o azulzinho então. Vamos ver o Ayorinha. Só pra ver um negócio. Nossa. Gente, eu também não vejo a hora de terminar esse reparo do Ayora logo lá na minha conta, cara. Sério. Que coisa maravilhosa. Cara, gente. Olha o tanto de deb... Meu Deus do céu. Olha o tanto de debuff que os caras tão... Meu amigo, o que que é isso? Nossa, velho. Que que é isso? Nossa, Katsuki. Que coisa absurda. Tá bom. Tô com um pouco de medo agora. Porque... Tipo assim, o card é forte? Ah, com certeza, né? Mas o suco também... Senhor. Agora ali a gente já vai começar a fazer nada, né? Contra o cara. Deixa eu ver. Tá com o amarelo. Cara, já tá me bugando esse monte de stack aqui, cara. Ele com certeza botou cura, né? Então vamos botar aqui. Eu tô de céu e terra mesmo, né? Então... Nossa. Vai, 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 vai. Vai o dano, o dano. Ai, curou tudo, burro. Não aguento mais, cara. Esse Odisseu tá de sacanagem. O Shiryu vai comer meu time com farofa. Esse que é o problema. Nossa, velho. Vamos finalizar logo. Ninguém merece. Pelo amor de Deus. Já tá na hora já, cara. E agora, como os caras tão com 5 stack de fogo, um monte de stack... Cara, imagina o Cardia com ataque extra, meus amigos. Essa que é a pegada, entendeu? Com ataque extra, isso aqui vai ser absurdo demais. Tá maluco. Ai, meu Deus. Nossa, velho. Que que é isso? Olha o dano disso. Ai, o Milo vai... Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Vapo. É, deu uma apurada, né? Vai, vai, vai. Pô, se eu tivesse com a habilidade que dava hit kill, eu tinha finalizado ele agora, ó. Nossa, vai dar mais um. Vamos ver. Tá, tá. Ah, filho. Coroca, moleque. Meus amigos. Se eu tivesse com aquela habilidade que dava hit kill, eu conseguia finalizar ou o Suikyo, ou o Milo em um tapa. Entendeu? Caramba. Vamos ver o dano. Gente, por incrível que pareça. Tipo assim, eu sei que parece um pouco estranho. O Cardia deu 153, porque a pegada da comp física com ele é ele ir debufando todo mundo, causando sangramento, é ir derrotando o cara aos poucos, entende? A cósmica é pra dar hit kill em cada etapa. Só que, gente, eu debufei tanto inimigo que olha isso aqui, meus amigos. Cara, eu tô meio incrédulo, mas o Ioria foi o MVP de damage na partida. 800 mil. Sério, gente. Eu necessito do reparo do Ioria. Que coisa maravilhosa. É porque, tipo assim, aqui eu não tô conseguindo criar uma composição com as proteções, bonitinho, porque eu não tenho nada, entendeu? Mas, cara, eu tô me amarrando demais. Vamos mais uma? Vamos lá, gente. O cara veio meio, sei lá, estranho, mas cada um com seus problemas, né? É isso aí. Vambora. Vamos ver o que a gente pode fazer ali, ó. Gente, eu quero muito saber se o Ioria no segundo ataque dele, o ataque passivo, ele consegue estar duas vezes a velocidade, entendeu? Eu preciso muito saber disso. Porque se ele estacar duas vezes, ele consegue pegar facilmente... Tá bom, aqui a intenção não é amassar ninguém, né? É só ver o personagem em ação. Então, tá, tá bom. Então, tá. O que que foi isso, cara? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver se ele realmente estaca ou não. Cara, o pior é que eu estaquei muito a barra cósmica de velocidade. Meu Deus. Ó, ele tá com mais 54, né? Vamos ver pra quanto vai subir. Ó, estacou a velocidade e estacou o físico também. Beleza. Vamos ver. Agora ele tá com mais 103... Pera, não sei, mas não sei. Pera aí. É 25% de 400, né? Então, são... É, ele só estaca uma vez só, gente. Infelizmente. Infelizmente, mas tudo bem. Ó, ataquezinho em área agora com elfo de sangue, causando sangramento. Cara, o card combado com o Doku de Juno vai ser um negócio de outro mundo, irmão. Acho... Meu Deus, cara. Eu preciso muito pegar esse card. Nossa, velho. Que que é isso? Só... Que que esse cara tá fazendo, mãe, né? Sei lá. Eu acho que ele tá na... Não sei. Não sei. Não sei se ele tá na automática. Sei lá. É isso aí, então. E show. Cara, é tanto stack agora em campo que eu fico meio perdido, gente. Sinceramente. Vamos ver, ó. Se ele ficar com mais 200 ali, aí realmente... É. Nossa senhora! Que que é isso? É, ó. Ele só estaca uma vez. É só um ataque. Porque ficaria muito quebrado, né? Imagina. Você coloca uns 600 de velocidade no... No Aioria. E ele... Ah, não. Ah! Botou no sono e tirou logo em seguida. Que lindo. Meu Deus. Gente, imagina isso aqui com o Doku Divino, pessoal. É o que eu disse pra vocês. Eu tava pensando em pegar o Camo Divino depois que eu basse o Albáfrica e a Persephone, mas eu vou pegar o Card, cara. Não tem pra onde correr. O Aioria... Tipo assim, duas rodadas, o cara deu 500 mil de dano. Duas rodadas. É, tipo, isso, entendeu? Gente, eu preciso desse Card. Nossa, velho. Tá maluco. Eu espero que vocês tenham curtido o videozinho de hoje, tá? Esse aí é o poder do Deus Escorpião. Já tá aqui, cara. Eu vou esquipar. Vou esquipar o Camo Divino. Não tem essa, cara. Eu vou pegar o Card e nada vai conseguir mudar a minha mente. A não ser que o próximo personagem depois do Escorpião seja um absurdo, entendeu? Esse mês chegou, no caso... A Persephone chegou esse mês? Chegou, né? Chegou esse mês. Mês que vem chega o Suikyo. E depois vai chegar o Card. Então eu vou ter esse mês e o próximo pra upar a Persephone pra 1-1-5-5. E o Albá fica pra 3-4-5-1. Nossa. É, vai ser meio complicado. E aí depois a gente pega o Card e vai upando ele aos pouquinhos. Com toda certeza. Eu preciso desse Escorpião, cara. Eu necessito. Espero que vocês tenham curtido o video. Me digam aí o que vocês acharam do personagem. Se vocês vão pegar, se vão esquipar. Como é que vai ser a parada. Porque eu particularmente... Nossa, cara. Eu preciso desse personagem. Sério. Tá absurdo demais. Eu já vou começar a me esquematizar pra ele. Porque tá muito surreal. Mas, gente. Muito obrigado, tá? A todo mundo que acompanhou o videozinho aqui até o final. Não esquece de acompanhar a live. que a gente vai jogar mais ainda com esse Card. Tamo junto. Valeu. E foi.